Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tranquilo com vocês? Espero que sim. Tudo bem? E só lembrando, se você curte o canal, não esqueça de pôr o seu gosto, chegou agora aqui nas Ideias para Portugal, então inscreva-se no canal, tá bom? Olha só, uma dúvida muito comum, muita gente pergunta. Aliás, há muitas dúvidas sobre compra de imóvel, né? Eu vou tentando em cada vídeo falar um pouquinho delas. Entretanto, só quero lembrar que quase tudo que tem a ver com Portugal você encontra aqui no próprio YouTube, colocando André Oliveira e o tema. Por exemplo, você põe André Oliveira lá na barra de procura e NIF, aparece vídeo meu. Financiamento bancário, aparece vídeo meu. Imóveis em Portugal, aparece vídeo meu, tá bom? Então, olha só, uma dúvida muito comum é a seguinte, André. Faz sentido, ou seja, o imóvel pode ajudar na sua qualificação do visto? Ou seja, vamos supor que você está pedindo um visto D7, um visto D2, um visto TEC, etc. Você vai, logicamente, ter que ir para uma entrevista, né? Você vai fazer todo aquele pedido, aliás, a nossa parte jurídica consegue te ajudar ou você faz sozinho, se você quiser a nossa ajuda, nós temos uma área jurídica que pode te ajudar no visto. Então, o que acontece? Você vai fazer o pedido, depois você vai ser chamado para uma entrevista. Pensa com a cabeça do entrevistador, pensa com a cabeça de quem vai avaliar se você tem condições ou não de viver em Portugal. Você concorda que, se nós sabemos que 50% do custo, da dificuldade de viver em Portugal tem a ver com a moradia, por causa do preço do aluguel, você concorda que, se você fosse o avaliador, se você estivesse ali analisando se uma pessoa pode viver em Portugal ou não, de acordo com a sua renda, você concorda que, se a pessoa disser que já comprou um imóvel, já tem um imóvel comprado, em duas situações, seja financiado ou à vista, é muito mais tranquilo para você dizer não, muito bem, essa pessoa está qualificada para viver em Portugal. Por quê? Vamos dar aqui alguns exemplos práticos. Vamos pegar aqui Caldas da Rainha, onde eu vivo, que é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, uma hora de Lisboa, qualidade top, pé da praia, etc. Hoje em dia aqui, um T3 para alugar, um 3 quartos, você vai alugar entre 700 a 900 euros. Vamos imaginar que essa família tenha 2.500 euros por mês para viver, ok? E aí ela vai para a entrevista e fala, eu comprovei 2.500 euros. E aí o avaliador pensa, bom, se ela alugar o apartamento, são 900, às vezes até quase 1.000, é uma boa parte do dinheiro. Mas se ela fala assim, eu comprei um apartamento, eu dei uma entrada de 20% ou 30%, eu comprei um apartamento e tem uma parcela fixa de 600 euros por mês, ou 550, que é possível isso acontecer, ok? Porque o mesmo imóvel que você alugaria por 900, 1.000 euros, a faixa de preço dele seria uns 200 mil euros, 220, algo assim. Dando 30%, você consegue uma parcela aproximada disso. Claro que depende da sua idade, uma série de coisas, tá bom? Então, você concorda que para o avaliador há muito mais segurança financeira para essa família? Porque, quero queira que não, são 300 euros a menos. É que as pessoas às vezes fazem 300, vezes 5, 1.500 reais. A 1.500 reais não é muito dinheiro. Eu posso te dizer que 300 euros em Portugal, a diferença entre você ter 300 euros ou não ter 300 euros é muita diferença no seu mês, ok? É provavelmente a diferença quase de um supercado que você elimina, tá? Então, imagina, se com financiamento você já reforça a tua capacidade de viver em Portugal, porque diminui o teu custo, imagina se você falar que você comprou um imóvel à vista. Você não tem despesa com moradia. Não tem, não tem despesa com moradia. Eu tenho 2.000, 2.500 euros disponíveis para viver em Portugal e eu comprei meu apartamento à vista, eu vou pagar só o condomínio, que é 30 euros por mês e o IPTU, que é o IMI, que em Portugal chega a ser ridículo, 200, um imóvel 220, 250 mil euros, você vai pagar 250 euros por ano, 300 euros por ano, ok? Então, veja, é o que eu falei, se coloca no lugar do avaliador. Você como avaliador, não era muito mais, como entrevistador no caso, não era muito mais tranquilo para você falar, não, essa família tem condições, porque as contas estão equilibradas, tá? Então, sem dúvida nenhuma, que ter o seu imóvel em Portugal reforça o teu pedido de visto. Por quê? Não só por isso, mas também porque demonstra que você investiu em Portugal, você está mais próximo de Portugal, você pôs mais o pé aqui em Portugal do que só alugar. Porque na cabeça de quem está avaliando, ah, o cara alugou, daqui a pouquinho não gosta muito, vai embora de Portugal. É óbvio que o governo, o Estado português, quer que as pessoas venham para cá para contribuir, para ajudar, para crescer, etc. E para colocar o pé aqui e ficar, não é para ficar para frente e para trás, né? Então, ter o seu imóvel em Portugal, não há dúvida nenhuma que reforça o seu pedido de visto, tá? Isso eu posso dizer porque é uma conversa que eu já tive várias vezes com o meu advogado, um advogado nosso aqui que ajuda nossos clientes nos vistos, vistos, NIF, etc. E, é claro, reforça e ponto. Por quê? Porque alivia as suas despesas, porque coloca você mais em Portugal. Eu acho que isso é um tema claro para todo mundo. Aliás, se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, põe aqui embaixo que a gente vai tentar responder, tá bom? Aliás, eu estou para marcar aqui uma nova live com o nosso advogado para tirar dúvidas sobre vistos e etc. E logo, logo vamos marcar, tá? Um outro ponto importante que eu quero que você entenda em relação a essa questão é quando você... Vamos falar para quem vem viver aqui e trabalhar aqui, né? Vamos supor, você vem trabalhar aqui, tem um contrato, você tem... Vai ter despesas e vai ter ganhos e vai ter imposto de renda. Também, você ter um imóvel financiado vai te ajudar a diminuir o teu imposto em Portugal. Porque quando você tem despesas de habitação em Portugal, o teu imposto também fica mais baixo. Então, é bom para quem vem como aposentado, para quem vem com visto de 7, é maravilhoso porque você compra teu imóvel e fica... Aliás, eu estou falando aqui só na cabeça do avaliador, né? Mas imagina você vir para Portugal, vamos agora pegar a tua cabeça, né? Olha que tranquilidade, você vem ou você assume uma parcelinha baixa, você que é aposentado deve ter mais de 55 anos, 60 anos, não vai assumir uma parcelinha tão baixa, provavelmente. Mas se você comprar à vista, tranquilidade total. Você que vem um pouco mais novo e assume uma parcela mais baixa, é uma tranquilidade total porque você pode optar por uma taxa fixa e aí é fixo mesmo, aí é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas não pensam, gente, olha só, eu estou aqui há 20 anos. Eu lembro que... Vou dar aqui uns exemplos interessantes. A gasolina custava 80 cêntimos o litro. Hoje está 1,70. Um pastel de Belém, eu lembro claramente disso. Pagava 55, 50 cêntimos um pastel de Belém. Hoje é 1,10, é o dobro. O que eu quero dizer com isso? Se você assumir uma parcela de 500 euros, 600 euros fixa por 20, 30 anos, meu amigo, daqui a 10 ou 15 anos, esses 500 euros já não valem 500 euros. Entende? É completamente diferente, tá? Imagina um aposentado, tem o seu dinheiro que vem do Brasil, lá em reais, transforma em euro e a gente sabe que todos os anos há um reajuste, né? Então, se você assume uma parcela fixa, a tua pensão, ela está subindo, né? É pouco, a gente sabe que no Brasil também é pouco o aumento, mas há um aumento, né? A tua pensão está subindo e a tua taxa está fixa. Enfim, ok? A ideia aqui não é convencer ninguém. Eu acho que, eu costumo dizer sempre nas lives, vocês não têm que acreditar 100% em mim. Aqui é só uma reflexão para você fazer a tua pesquisa. Então, faça a tua pesquisa e você vai ver que adquirir seu imóvel em Portugal é, nesse momento, pode ser que amanhã vire a ideia, ok? Amanhã, pode ser que daqui a 5 anos alugar seja a melhor coisa do mundo. E eu vou voltar aqui para falar isso. Mas, nesse momento, sem dúvida nenhuma, comprar seu imóvel em Portugal é a melhor opção para quem chega. Tá bom? Qualquer dúvida, está sempre aqui embaixo nos nossos contatos, tá? Se você precisa da nossa ajuda, assessoria imobiliária, comprar seu imóvel, financiamento bancário, nossa área jurídica, fazer seu NIF, vistos, todos os vistos também, tá? Cidadania portuguesa também. Dá um toque para nós aqui, que nós ajudamos com todo prazer. Tá bom? Um abraço, pessoal. Não se esqueça a nossa live sempre. Domingo, 19h30, horário de Brasília. Não falte. Encontro importante para a gente falar de muitos assuntos. Tá certo? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti